Samba Foi o canto desses maiorais Canto de nossos ancestrais Foi e ainda é Deixem que essa raiz venha nos ensinar Um lindo canto que faz ele falar Principalmente a alma E então, caindo nas graças do povo O samba velho é sempre novo E então, caindo nas graças do povo O samba velho é sempre novo A velha guarda A velha guarda é que guarda a nossa bandeira Quando presente na guarda de samba É lenha na fogueira E queima sem cessar um só instante É tão marcante É brasileira A mocidade é que sabe o valor da mesma E traz no orgulho a verdade de Bambas E ser velha ela almeja Almeja ser mais um na galeria dos imortais Por enquanto escuta o samba de um velho rapaz Almeja ser mais um na galeria dos imortais Por enquanto escuta o samba de um velho rapaz A velha guarda é que guarda de um velho rapaz Por enquanto escuta o samba de um velho rapaz Almeja ser mais um na galeria dos imortais Por enquanto escuta o samba de um velho rapaz A velha guarda é que guarda de um velho rapaz Velha, porém muitos anos de glória A raiz do samba tem muita história pra contar O samba Feliz de quem tem só amor e paz No modesto abrigo Com suas benditas histórias E traz no ego algo mais Sempre enfeitando a dor Sonorizando assim a vida A cantarola Feliz de quem tem como conseguir Seus momentos pra sorrir Detalhes em suas vitórias Nasci pra ter você Só sei que te querer Torna mais belo amanhecer É o pôr do sol no entardecer E assim sou mais feliz Com essa cicatriz Sei que seu nome Não se escreve em agir Feliz de quem tem só amor e paz No modesto abrigo Com suas benditas histórias E traz no amor e paz E traz no ego algo mais Sempre enfeitando a dor Sonorizando assim a vida A cantarola Feliz de quem tem como conseguir Seus momentos pra sorrir Detalhes em suas vitórias Detalhes em suas vitórias Essa paixão que nos conduz A luz do azul A luz do azul É o pôr do sol no entardecer É o trânsito de quem tem como conseguir Tanta emoção no coração Sabe que em nós Não há desilusão Feliz de quem tem só amor e paz É o trânsito de quem tem como conseguir Mas brigada no pé Em noite de lua Meu como é A madrugada chega O salvar até O dia pra irá Porque o samba já vai começar Vejo o tantão Repico, bandeira, viola O banjo, cavalo, tocar Algo acontece por dentro da gente Quando o partideiro começa a vençar Até estrela cadente Com brilho tangente Que está lá no céu Se encantou Quando o povo todo catou O samba já vai começar Se casar com pé Sem noite de lua Ver como é A madrugada chega O salvar até O dia pra irá Porque o samba já vai começar É hora de casar com pé Sem noite de lua Ver como é A madrugada chega O salvar até O dia pra irá Porque o samba já vai começar Todo presente passado O futuro do samba A verdade se faz por aqui Tantas canções, poesias Cordões, melodias Que nos deixam triste e feliz Até a brisa que fica Nessa madrugada Com samba que beba é raiz Mas de nós mais um aprendiz O samba Se casar com pé Nem noite de lua Ver como é Como é A madrugada chega O salvar até O dia pra irá Porque o samba já vai começar É hora de casar com pé Nem noite de lua Ver como é A madrugada chega O salvar até Coisa de bom O dia clarear Porque o samba já vai começar Trago no fundo do peito O efeito do samba Que o dia sequer me fez mal Ando por todos os cantos E sei quem encanto Samba de fundo de quintal Todos os quintais do mundo Cantando no fundo Esse nosso amanhecer Só quem é samba Que pode saber O samba Cantar com pé Tem noite de lua Ver como é A madrugada chega O samba já vai começar É hora de casar com pé Tem noite de lua Ver como é A madrugada chega O samba já vai começar É hora de casar com pé Beleza Tem noite de lua Ver como é A madrugada chega Ver como é A madrugada chega Pegou, formou, rapaziada Fora, come É pagode pura, velho Melhor qualidade, mano É pagode pura, velho E a madrugada chega Musica Tanto tempo a luz acesa Mas sem que ninguém perceba De repente a luz se apagará Tanto tempo o céu de estrelas Aproveite para vê-las Num piscar o céu desabará Só me resta uma certeza É saber que tal princesa Não é mais a doce amada Meu castelo colorido Fim de um sonho destruído Minha paz desvirginada Nada que eu possa fazer Para este prazer poder se eternizar Basta saber que a vida fez Nossos rumos diferentes Mas a vida segue em frente Queira Deus que eu me acostume Com qualquer outro perfume Não tão menos semelhante Por quem sabe outros carinhos Queira Deus que outros caminhos Não me lembre em teu semblante Tanto tempo a luz acesa Mas sem que ninguém perceba De repente a luz se apagará A luz se apagará Tanto tempo o céu de estrelas Aproveite para vê-las No piscar o céu desabará No piscar o céu desabará Só me resta uma certeza É saber que tal princesa Não é mais a doce amada Meu castelo colorido Fim de um sonho destruído Minha paz desvirginada Nada que eu possa fazer Para este prazer poder se eternizar Basta saber que a vida fez Nossos rumos diferentes Mas a vida segue em frente Queira Deus que eu me acostume Com qualquer outro perfume Não tão menos semelhante Ou quem sabe outros carinhos Queira Deus que outros caminhos Não me lembre em teu semblante Tanto tempo a luz acesa Mas sem que ninguém perceba De repente a luz se apagará A luz se apagará Tanto tempo o céu de estrelas Aproveite para vê-las No piscar o céu desabará E aí, Mário Sérgio, cadê aquela parceira? Ih, rapaz, ó, deu um arranca-rabo aí Mas tudo bem, ela sabe o receio Mas eu vou mandar buscar Eu sei bem onde ela tá Quero ver Onda que leva Que leva minha jangada pro mar Onda, ó, onda Onda que leva Que leva minha jangada pro mar Vá buscar o meu amor Na ilha da roça Vá buscar o meu amor Na ilha da roça, ó, onda Onda que leva Que leva minha jangada pro mar Onda, ó, onda Onda que leva Que leva minha jangada pro mar Vá buscar o meu amor Na ilha da roça Vá buscar o meu amor Na ilha da roça Onda, ó, onda Que leva minha jangada pro mar Onda, ó, onda Onda, ó, onda Onda que leva Que leva minha jangada pro mar Vá buscar o meu amor Vá buscar o meu amor Onda, ó, onda Onda, ó, onda Onda, ó, onda Que leva minha jangada pro mar Onda, ó, onda Onda, ó, onda Onda que leva Que leva minha jangada pro mar Vá buscar o meu amor Na ilha da roça Vá buscar o meu amor Na ilha da roça Eu fiz tudo Porém não me iludo Conheço os segredos do mar Nas correntes de um mar De ilusões te garanto Não vou naufragar Fiz de tudo Escrevi o seu nome na areia Dedicando a você a sereia Um samba pra te conquistar Onda, ó, onda Que leva Que leva minha jangada pro mar Onda, ó, onda Onda que leva Que leva minha jangada pro mar Vá buscar o meu amor Na ilha da roça Vá buscar o meu amor Na ilha da roça Vá buscar o meu amor Na ilha da roça Vá buscar o meu amor Na ilha da roça Vá buscar o meu amor Na ilha da roça Vá buscar o meu amor Vá buscar o meu amor Lá, 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 lá Lá, lá... Lá, 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 lá.... Hoje, pra nós tudo é festa e aquarela Veja o sol descontar na janela Nada se compara à razão de se amar Vidas se juntam formando aliança E assim se embala uma nova esperança Pois quem ama não se engana Faz da vida o sonhar Sabe, nosso amor é feito a névoa Que repousa sobre as flores De unir do jardim Deixa que a pureza Dessa vida que nasceu de nós Numa só voz Canta feliz o amor Deixa que a pureza Dessa vida que nasceu de nós Numa só voz Canta feliz o amor Hoje pra nós tudo é festa e aquarela Veja o sol descontar na janela Nada se compara à razão de se amar Vidas se juntam formando aliança E assim se embala uma nova esperança Pois quem ama não se engana Faz da vida o sonhar Sabe, nosso amor é feito a névoa Que repousa sobre as flores De unir do jardim Deixa que a pureza Dessa vida que nasceu de nós Numa só voz Canta feliz o amor Deixa que a pureza Dessa vida que nasceu de nós Numa só voz Canta feliz o amor Canta feliz o amor Da primeira vez que o meu olhar achou o seu Ganhei o meu sonho, uma luz de veneno então reacendeu E fim daquele mundo tão tristono Eu vivia a sofrer, quem me vê já não diz Quem me viu só me vê feliz Uma outra vez eu pude ouvir a sua voz E um beijo de lembrança Vejo o céu abençoar e até orar por nós Trazendo mais certeza e esperança Quem me via sofrer Já me vê e não diz Quem me viu só me vê feliz Te ver feliz é o que me faz viver Te querer pra sempre, sempre te querer Noite ou madrugada Rua ou estrada Onde for meu pensamento Como o vento vai correndo te buscar Tarde ou alvorada No quarto ou na sacada Onde for eu tenho amor pra dar Da primeira vez que o meu olhar achou o seu Ganhei o meu sonho Uma luz de veneno então reacendeu E fim daquele mundo tão tristono Eu vivia a sofrer Quem me vê já não diz Quem me viu só me vê feliz Uma outra vez eu pude ouvir a sua voz E um beijo de lembrança Fez o céu abençoar e até orar por nós Trazendo mais certeza e esperança Quem me via sofrer Já me vê e não diz Quem me viu só me vê feliz Te ver feliz é o que me faz viver Te querer pra sempre, sempre te querer Noite ou madrugada Rua ou estrada Onde for meu pensamento Como o vento vai correndo te buscar Tarde ou alvorada No quarto ou na sacada Onde for eu tenho amor pra dar Tarde ou alvorada No quarto ou na sacada Onde for eu tenho amor pra dar Da primeira vez que o meu olhar achou o seu Ganhei o lindo sonho Uma luz pura em mim Então me acendeu Que fim daquele mundo tão testonho Eu vivi a sofrer Quem me veja não diz Quem me viu só me vê feliz Uma outra vez eu fude ouvir a sua voz Laiá, 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 laiá Laiá, 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 laiá Lá, laiá, 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 laiá Quem me diz que a paz tem cor de não Não me diz que o coração sofreu sem par Se não sofreu doeu demais E pra que a pressa de errar Se o mundo não é de uma só manhã Deixa correr, deixa passar Ande pra frente, mas deixa eu voltar Ande na paz como os filhos de grande Laiá, 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 laiá Antes que o mundo não vai te febrar Vasco pequeno de essência tão grande Mas deixa eu entrar pra você me prender Me deixa agora eu te querer pra viver Fantasia Na quarta-feira nunca mais em mim chegar Faz desse amor um carnaval pra viver na folia Porque quem me diz que a paz tem cor de não Não me diz que o coração sofreu sem par Se não sofreu doeu demais E pra que a pressa de errar Se o mundo não é de uma só manhã Deixa correr, deixa passar Ande pra frente, mas deixa eu voltar Ande na paz como os filhos de grande Ande que o mundo não vai te quebrar Vasco pequeno de essência tão grande Mas deixa eu entrar pra você me prender Me deixa agora eu te querer pra viver Fantasia Na quarta-feira Na quarta-feira nunca mais em mim chegar Faz desse amor um carnaval pra viver na folia Porque se não sofreu doeu demais Se não sofreu doeu demais Ande pra frente, mas deixa eu voltar Ande na paz como os filhos de grande Para ver o sol brilhar, basta olhar Seu olhar a me olhar feliz Para o mundo sem cantar, basta ouvir Seu cantar assim Feito um canto no ar Onde me vou perfilar Entre os que vão lhe adorar Se acaso você for meu amor Ao voltar vai voltar bem-vinda Qualquer que seja a cor do pintor Vai pintar mais linda Percorro o rumo se não lhe achar Só a prazer ser você quem dá É minha chave o segredo Fada Que ao me tocar me fez um gay Fada Mas sempre acerto onde eu errei Por nada amor Por nada amor Eu hei de lhe perder Você é mais, é muito mais Nem mais do que eu sonhei Fada Que ao me tocar me fez um gay Fada Mas sempre acerto onde eu errei Por nada amor Eu hei de lhe perder Você é mais, é muito mais Bem mais do que eu sonhei Para ver o sol brilhar Basta olhar Seu olhar a me olhar feliz Para o mundo sem cantar Basta ouvir Seu cantar assim Feito um canto no ar Onde me vou perfilar Entre os que vão lhe adorar E se acaso você for meu amor Ao voltar vai voltar bem sim Qualquer que seja a cor do pintor Vai pintar mais linda Perturro o rumo se não lhe achar Só a prazer se é você quem dá É minha chave o segredo Fada Que ao me tocar me fez um gay Fada Mas sempre acerto onde eu errei Por nada amor Eu hei de lhe perder Você é mais, é muito mais Bem mais do que eu sonhei Fada Que ao me tocar me fez um gay Fada Mas sempre acerto onde eu errei Por nada amor Por nada amor Eu hei de lhe perder Você é mais, é muito mais Bem mais do que eu sonhei Fada Que ao me tocar me fez um gay Fada Fada Mas sempre acerto onde eu errei Por nada amor Eu hei de lhe perder Eu hei de lhe perder Você é mais, é muito mais Tem mais do que eu sonhei Já raiou Já raiou Já raiou Eu vou embora Mulher quando quer do amor Também chora Já raiou Eu vou embora Mulher quando quer do amor Também chora É hora de chorar Você me perdeu Já raiou Eu vou embora Mulher quando quer do amor Também chora Já raiou Eu vou embora Mulher quando quer do amor Também chora Vem 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 pro terreiro Sinhar Vem A vaquejada passar E lá vem Boi Mandingueiro Conduzindo o altaneiro Toda boiada E lá vem Boi Mandingueiro Conduzindo o altaneiro Toda boiada Maria Oh Maria Oh Maria Oh Maria Todo mundo comentava Que você me amava Só eu não sabia Todo mundo comentava Que você me amava Só eu não sabia Cabo de boi que sou Lá na estrada É hora de empurrar Rapaziada Carro de boi que sou Lá na estrada É hora de empurrar Rapaziada Menino Menino da bala de corpo Em quindim Vou gritar Um quindim Uma bala de corpo Menino da bala de corpo Em quindim Vou gritar Um quindim É que Zezé Paz Já tá lá em casa Chorando 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 É que Zezé Paz Já tá lá em casa Chorando 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 Vamos madurar pra todo mundo Puta cica de ra Quem vai querer Navegar Quem vai querer Navegar Quem vai querer Navegar Vamos dar rapaziada Pra manter nossa jangada Navegando em alto mar Vamos dar rapaziada Pra manter nossa jangada Navegando em alto mar Nossa jangada Tem tantã pra marcação desse mar Nossa jangada Tem replique, bandeira e batera de mar Nossa jangada Tem o pange, a viola E o cavalo Que harmoniza esse mar Quem vai Quem vai querer navegar Quem vai querer navegar Quem vai querer navegar Quem vai querer navegar Vamos dar rapaziada Pra manter nossa jangada Pra manter nossa jangada Pra manter nossa jangada Navegando em alto mar Nossa jangada Tem tanta pra marcação desse mar Nossa jangada Tem repique, bandeira e batera de mar Nossa jangada O gole é viola E o cavalo Que harmoniza esse mar Quem vai Quem vai querer navegar Quem vai querer navegar Já ganhou Já ganhou Eu vou embora Mulher quando perde o amor Também chora Já ganhou Eu vou embora Mulher quando perde o amor Também chora É hora de chorar O que eu quero mesmo é ter você O que eu quero mesmo é ter você Pra mim Pra mim Ser o verso dessa fonte de amor Tão clara Sonho Sonho acordado em tê-la em meus braços Pra abrandar os anseios Como um grande rio Como um grande rio a correr Pro mar Vou seguindo a correnteza do prazer De te amar Chego a pensar Chego a pensar que estou num paraíso Cheio de felicidade Me faço crer Me faço crer que esse amor É igual entre a gente Posso jurar pra você Nunca se viu tanto amor Assim tão diferente O amor dos deuses invejei Quisera eu parar o mundo agora Eternizando enfim o nosso sentimento Que ao universo anunciar Que nada vai nos separar Amor 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 Queria ser a pele do seu corpo Pra estar junto com você A todo tempo E só assim realizar O meu desejo em te amar Amor Me faço crer que esse amor É igual entre a gente Posso jurar pra você Nunca se ver Nunca se viu tanto amor Assim tão diferente O amor dos deuses O amor dos deuses em vejei Quisera eu parar o mundo agora Eternizando enfim o nosso sentimento E ao universo anunciar Que nada vai nos separar Amor Queria ser a pele do seu corpo Pra estar junto com você a todo tempo E sozinho realizar O meu desejo em te amar Amor Amor Quisera eu parar o mundo agora Eternizando enfim o nosso Eternizando enfim o nosso sentimento E ao universo anunciar Que nada vai nos separar Amor 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 Queria ser a pele do seu corpo Pra estar junto com você a todo tempo E sozinho realizar O meu desejo em te amar Amor 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 Amor